Fala pessoal tudo bom com vocês fazendo vídeos aqui para responder algumas dúvidas do pessoal que agora que a gente conseguiu formar parceria com a Broadband TV a BBTV que é a mesma do controle dois ela tá pensando que conseguiu o que fez eu vou passar o que eu fiz e como eu consegui proceder certo pessoal primeira coisa eu tentei fazer a inscrição direto no site deles eu não lembro o site de cabeça eles vão ali no Google vocês botam parceria controle dois vai aqui direto controle dois ponto BBTV ponto com vai ter um botãozinho que vocês vão querer que a junte-se a BBTV vocês clicam ali preenche os dados eles vão dar uma resposta sim ou não se não se der igual se não der o e-mail de vocês fica lá no banco de dados mas eu vou dar o contato para vocês aqui ó olha a dica todos os caminhos do Oscar Gouveia ele que entrou em contato comigo ele é tipo um agente da BBTV que ele vai conversando com os outros canais talvez o nosso algum outro parceiro tenha feito o mesmo contato talvez com outro agente diferente ele tem Facebook também procurem Oscar Gouveia no Facebook ele atende o e-mail dele eu vou passar para vocês aqui ó eu perguntei para ele primeiro você pode ir então ele me autorizou tranquilo é o golveia arroba BBTV ponto com pode ver que pelo e-mail já é institucional do BBTV então assim ó já dá uma tranquilidade eu dei uma pesquisada minha sondada é mesmo o cara gente fina parcerão ele adianta tirar dúvidas uma vez falando com ele ele vai te passando os links daí depois é com o pessoal da BBTV do controle 2 eles vão te autorizando e vão dizendo que o teu canal é apto ou não certo pessoal muito importante você procura e fazer conteúdo autoral não fiquem reutilizando coisas dos outros gravação de TV tipo Big Brother novela pedaço das coisas assim bagacerices faz um conteúdo autoral seja o canal de fofoca mas seja o canal de fofoca que você está falando de fofoca não vai filmar alguma coisa e falar certo pessoal isso é muito importante para o rendimento do canal fora que assim ó tem um sistema de parceria bem legal tem um painel de controle bem bacana tem recursos multimídias bem legal certo e fora que assim ó é um nome né o controle 2 pode fazer eles te fornecem a linheta já te dá um opa certo o impacto do controle 2 é bem bacana certo fora que a medida que o canal vai crescendo as vantagens só vão aumentando principalmente as vantagens certo pessoal se inscreva no canal entre em contato com o Oscar Gouveia certo o cara é bem acessível deixa aquele like muito importante vocês tem interesse em formar parceria manda aí se você não é não é se inscreva e até a próxima E aí